Música Salve, salve galera do Central Aura Aqui é bem-vindos a mais um vídeo resenha Aqui do canal, eu me chamo Fernando E hoje nós vamos falar de um dos maiores Clássicos dos anos 2000 Demolidor de Brian Michael Bendis Que publicação foda Eu já resenhei os volumes Anteriores, está saindo agora nesse formato Deluxe, o primeiro volume é o Revelado, depois nós temos o Rei da Cozinha Do Inferno e agora a publicação Decálogo Lembrando que esse material compila publicações Que já saíram pela própria editora Panini na mensal do Demolidor lá dos anos 2000 Quando ele tinha um título próprio E agora nós temos essa aqui Que seria quase a conclusão Da fase do Brian Michael Bendis A frente do título do Demolidor, falta apenas mais Um arco de histórias que deve sair No volume 4, dando início Também a fase do Ed Brubaker Então eu acho um material Indispensável pra você que gosta De histórias com extrema qualidade Não é história boa São histórias realmente espetaculares Na fase que eu diria De ouro do Brian Michael Bendis Que acabou depois se perdendo Não sei se até por excesso de serviço Escrevia tantos títulos ao mesmo tempo Que acabou não dando conta e baixando Sua qualidade, mas aqui nós temos Realmente uma obra Que é foda, até por conta Do grande parceiro dele Que é o Alex Maliv Que dá um tom todo mais realista Para as tramas do Demolidor E aqui nós temos um material Em capa dura, papel Couché colorido Cerca de 396 páginas Ao preço de R$95,00 Mas dá pra você achar com desconto Link na descrição Compilando as edições de Daredevil 61 a 75 E nesse volume aqui nós temos Três arcos de histórias O primeiro envolvendo A Viúva Negra Antiga namorada do Matt Murdock O segundo que é intitulado como A Era de Ouro E o terceiro que é o Decálogo Os Dez Mandamentos do Demolidor E sim, você precisa ter lido Os volumes anteriores Para compreender todo o contexto Das histórias que são abordadas Nesse encadernado aqui Primeiro é bom pontuar Que as histórias escritas Pelo Brian Michael Bendis Elas tem como base A fase clássica do Frank Miller Isso não é algo que desabone O Brian Michael Bendis Pelo contrário Ele dá até um revival Para o leitor Sabe aquela coisa De você começar a lembrar Elementos clássicos Dessa fase Escrita pelo Frank Miller Então, queda de Murdock O tentáculo Personagens coadjuvantes Que são resgatados Até talvez numa nova roupagem Um estilo narrativo já Bem característico dos anos 2000 E o Brian Michael Bendis Ele não tenta Copiar o Frank Miller Nada disso Ele tem um estilo narrativo próprio Ótimos diálogos Que ele coloca entre os personagens Então, tudo isso Ele soa de certa forma Até um pouco inovador Mesmo você sabendo Que os elementos Que ele coloca dentro da trama Eles vêm lá de trás Mostrando que essa fase Do Frank Miller Ela continua tendo repercussão Na vida do Matt Murdock E no primeiro arco de história Nós temos a volta da Viúva Negra Na vida do Demolidor Só que ela está totalmente perdida Com o que o Matt Murdock Está vivendo, né? Casou Separou Teve a identidade revelada Mas não assume Que é o Demolidor Apesar de que Praticamente toda a cidade Ficar falando Ah, ele é o Demolidor Mas ninguém tem aquela prova cabal Que demonstre Isso daí Então, o fato da Viúva Negra Até por alguns motivos Que eu não quero falar Para não soltar spoilers Entrar na vida do Demolidor Acaba gerando até Uma maior turbulência Na vida já Penosa Que o Matt Murdock Está levando E sempre com bons diálogos Uma boa construção de trama E o segundo arco Intitulado como Era de Ouro E aí você já consegue Raciocinar que Era de Ouro Na verdade Significa dentro Da cronologia Do Demolidor Com ele Utilizando aquele Uniforme amarelo E vermelho E tem um retcon Dentro dessa história Mas assim Que não é nada Que vai atrapalhar Até porque É uma questão Do primeiro encontro Do gladiador Com o Demolidor E isso Pela cronologia normal O Demolidor Já estava com o uniforme Vermelho E não com o uniforme Amarelo E vermelho Que ele Horrível Que ele utilizava E nesse arco de histórias É bem bacana Porque nós temos a apresentação Do primeiro rei do crime Antes do Wilson Fiske Tiveram outros reis do crime Na cidade de Nova York Ali na cozinha do inferno E mostra Qual a relação Do Matt Murdock Com esse primeiro Rei do crime Então desde sempre O Demolidor Ou o Matt Murdock Escolha qual deles Você preferir Teve uma relação De combate A máfia Mesmo ainda Quando era um Mero estudante Se formando ali Como bacharel De direito História Muito boa Traz aquela carga De thriller policial Com os desenhos Sensacionais Do Alex Malil Que traz um tom Mais realístico Para as histórias Do Demolidor Aquele lance Urbano Com sombras A chuva Aquela imagem Mais pesada E carregada O Alex Malil É mestre Em fazer esse tipo De narrativa E depois nós chegamos Ao terceiro arco De histórias Que putz Também é muito Mas muito bom Que vai envolver Uma espécie De grupo De ajuda Sabe aquelas coisas De alcoólicos anônimos Que a galera se reúne Para contar a sua história E são pessoas Que tiveram a sua vida Alterada De certa forma Por alguma ação Do Demolidor E tudo é coordenado Por um padre E cada um Vai contando a sua história E tudo mais Só que o clima Começa a ficar tenso Quando um cara Misterioso Que está nessa roda Ele começa a fazer Alguns questionamentos Levantando Algumas Verdades E galera Tem coisa ali Que é bizarra E o Demolidor Vai precisar agir Para descobrir O que está acontecendo Tudo leva a crer Que tem magia negra Envolvida É um material De respeito Uma das melhores Fases Que eu já li De um personagem De super heróis Em quadrinhos Isso aqui Eu considero Indispensável E que vem Os próximos volumes Da série Deluxe Dando continuidade E finalizando Essa fase Do Brian Michael Bendis Com o arco Do C.E. Murdoch E dando início A fase Do Ed Brubaker Que mantém O nível Das histórias Lá nas alturas Então galera Olha só Esse é o tipo De publicação Que merece Nota 10 Eu acho que Quando eu resenhei O volume 1 Que é o revelado Eu dei nota 9,5 Na verdade Eu aqui Repito O que eu já falei Acho que no volume 2 Todos os 3 volumes Merecem nota 10 É um espetáculo Em quadrinhos E realmente É uma das melhores Fases do personagem Concorre lado a lado Ali com A fase clássica Do Frank Miller Então é isso E daí galera Material top Então se você curtiu Esse vídeo Não esqueça De dar o seu like Se inscrever aqui No canal Deixar o seu comentário Ficamos Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho